Coloca uma cunha Pega ele Robin Ai eu vou mãe Ele vai dar uma a você que caralho 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 Pega ele Pega Robin Chega Robin Pega ele Olha o canto Porra E resiste do caralho Opa que porra Muito porra Olha a minha Olha a minha Olha a minha Olha a minha Pega o negão Pega o negão Pega o negão Pega o negão Opa Apreta o negão do teu quarto Pra ele te proteger Opa 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 Que bruxo Que bruxo Tô deitando Tô deitando Tô fazendo труba Tô deitando Ela tá gravando Poxa Tô gritando Tô deitando Lá vamos pagar dinheiro para tudo de cima. Lá vamos pagar dinheiro para tudo de cima.